Quer economizar energia elétrica e não sabe como? Eu te dou uma luz! Existem pequenos detalhes que podem te ajudar com hábitos inteligentes. Vem comigo! Durante o dia, aproveite a iluminação natural. Deixe as janelas e cortinas abertas. Além de economizar energia, você deixa o ar correr pela sua casa. Vai construir ou reformar? Prefira pintar as paredes com cores claras. Ambientes escuros precisam de iluminação extra para ficarem mais claros. Troque as lâmpadas por modelos econômicos. Uma boa dica são as lâmpadas de LED, tipo eu. A economia é até de 80% de energia elétrica em comparação com as outras e tem uma vida útil maior. Desligue da tomada tudo o que consumir energia no modo de espera, conhecido como stand-by. Se não estiverem em uso, você pode desconectar da tomada televisores, videogames, aparelhos de som, computadores, carregadores de celular, micro-ondas e fornos elétricos. Ao sair dos cômodos, já sabe! Desligue a TV, ar-condicionado e luzes. Confira também outros vídeos com dicas sobre geladeira, chuveiro, ferro e use a energia elétrica de forma consciente. Desligue a TV, ar-condicionado e luzes. Desligue a TV, ar-condicionado e luzes.